Bom dia. Muito bom dia ao Fórum. É muito pertinente esse tema de hoje e agradeço esta participação que há de ter breve. Eu estou perplexo por dois motivos. Primeiro porque, uma vez mais, sentimos isto. Quando andamos em campanha eleitoral, ouvimos uma coisa, mas depois da prática acontece. Eu sou natural do interior do Conselho de Provença à Nova e, portanto, sinto na pele aquilo que outros autárquicos e outros cidadãos deste país sentem neste momento o fecho das caixas, os balcões da caixa do Geraldo Pótipos. Mas isto é uma réplica daquilo que já aconteceu no passado, que tem vindo a acontecer no passado, quando se fecharam as juntas de direcção, quando se fecharam os centros de saúde, quando se fecharam os tribunais, enfim, e muitos outros serviços públicos. Acho que o Governo tem que esclarecer, de uma vez por todas, se a caixa do Geraldo Pótipos é pública ou é privada. Se é pública, então, isto é tudo contra os princípios da gestão da coisa pública. Se é privada, então fechem, façam o que entenderem. Agora, não podem acudir à população, porque quando é preciso acudir a um banco, aos milhões, temos que estar todos dispostos a fazer um esforço com os nossos impostos. e depois, quando o banco ainda apetece e precisa fazer uma estruturação, fecha portas aqui a rolar e deixa de servir a população. Há questões que o Governo primeiro tem que escolher. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que tenham ouvido direito. Às vezes, quando eu ponho assim a rádio, eu sei que não fica tão bom o som. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês. Mas aqui existe uma coisa que é a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco do Estado ainda, tipo a Caixa Econômica Federal, vamos dizer assim. É um banco que está com sérios problemas financeiros, pediu agora dinheiro para ser reinvestido pelo Estado e também o Estado conseguiu um financiamento pela União Europeia. É um banco que está agora na moda, ou seja, ouve-se falar muito dele nas notícias, porque está sempre com problemas e é dinheiro que falta. é um povo que tem que dar dinheiro para poder garantir que o banco continue em pé, os impostos e tal. O que aconteceu foi, o presidente desse banco, eu já lembro se ele pediu demissão, acho que ele pediu demissão, houve aqui uma confusão qualquer porque ele não queria apresentar as declarações de rendimentos e tal. Eu já lembro se ele foi afastado ou se ele pediu demissão. Quem está ouvindo aqui a notícia, se puder me ajudar, lembrar. E aí entrou um outro sujeito, né? Parece ser muito competente e tal e fez uma... Deixa eu passar esse cabinhão aqui que ele está meio maluco. Olha que está maluco. Olha, olha. Uma pressa. Então, esse sujeito fez uma reestruturação do banco. E dentro desse projeto, o que aconteceu? Ele já está proposto fechar nesse momento, falar em 600 balcões, aqui chama-se balcões, as agências, né? Mas parece que já foram quase 60 ou 80 fechadas. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Muitas dessas agências são agências pequenas em cidades pequenas, cidades do interior. E quando eu digo interior, pessoal, se você andar aqui 50 quilômetros de Lisboa, 80 quilômetros de Lisboa, você vai pegar cidades pequenas, população com 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, entendeu? Muita gente idosa. Quando eu falo interior, não é como o Brasil, que você vai para o interior 500 quilômetros. Não, 100 quilômetros, entendeu? Então, muitas pessoas de idade, né, que recebem as reformas, né, a aposentadoria, recebem o salário, as pensões de familiares, recebem através desse banco, porque é um banco de Estado. Então, o Estado, quando deposita a sua reforma, é através da caixa. Então, ao fechar esses balcões, as agências, milhares de pessoas, principalmente os idosos, vão ficar descobertos. Por quê? Aqui, é muito comum você, quando eu ver o pessoal mais velho aqui, ir ao banco, ir à caixa. Eu tenho conta na caixa. A minha empresa tem conta na caixa. E eu falo isso de experiência. Não ouvi falar, ai, não. Eu, quando, às vezes, vou lá, como já falei para vocês em um outro vídeo, de novo, vou muito pouco ao banco, mas eles têm que ir. É muito comum você ver o pessoal mais velho, eles nem usam o cartão de débito, multibanco. Eles nem usam isso. Eles usam a caderneta, que é um nome mesmo, a caderneta. Põe uma máquina, sai o saldo e tal, vão sacar dinheiro, dão a caderneta. Então, é uma coisa, sei lá, dos anos 60, talvez, 70, aqui em Portugal. O Brasil já teve isso também. Então, as pessoas mais velhas têm muita dificuldade em usar a internet. Nem usam o cartão de débito, quanto mais a internet, não é? Agora, o que que isso está acontecendo? Eles alegam que, com a chegada das novas tecnologias, as apps, o homebank, aqui, então, já não se justifica ter tantos balcões abertos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, dois aspectos que temos que pensar. O rapaz falou uma coisa muito certa, que é, então, mas se é um banco público, ele tem que servir ao público todo, não só aqueles que podem acessar a app e o homebank. Ele tem que estar acessível a todas as pessoas. Agora, sempre perguntar, André, você viu o projeto, você leu o projeto todo? Quais são os balcões que estão fechando? Será que está certo ou errado? Eu não sei dizer. Eu não estou aqui criticando esse projeto e nem dizendo que um está certo ou um está errado. Estou levantando questões, né? Sim, realmente o banco é público, ele tem que continuar atendendo a todas as pessoas que têm dificuldades em aceder e acessar essas novas tecnologias. Então, se ainda há população, ainda há pessoas que precisam ter as agências perto do seu trabalho ou da sua casa, eles têm que repensar isso, porque é um banco público, tá bom? Se fosse privado, o que acontece? O cara fechou, o banco fechou o balcão, a agência, meu amigo, você não gostou, você fecha a conta e vai para outro banco, entendeu? Agora, sendo público, eu acho que a coisa tem que ser um pouco diferente, tem que ser repensada. Então, esse para mim é um aspecto. Outro aspecto importante é você começar a entender, e isso já é uma mudança que vem há 20 anos, eu já venho pensando isso, e às vezes em conversa com amigos falo sobre isso, que é, cada vez mais as novas tecnologias vão tomar lugar às pessoas. Então, há funções, há profissões que infelizmente vão desaparecer. Eu estou dizendo que os bancários vão desaparecer, não, mas isso já é um alerta, né, que algumas funções dentro dos bancos, a gente chama-se banca, vai começar a desaparecer. Ou seja, uma app, um aplicativo, já vai começar a fazer a função de três ou quatro funcionários, que eu mesmo tenho a app do banco, vou lá, pago conta, mando e-mail, faço pergunta, faço tudo, entendeu? Então, é outra questão que tem que ser pensada. As pessoas depois são apanhadas de surpresa, ah, eu fiquei desempregado e tal. Então, é claro, agora, qual é a grande sacada? A grande sacada é que a tecnologia está chegando, na verdade, já chegou fortemente, vai chegar muito mais. Então, quem é que vai ter emprego? São as pessoas que trabalham com essas tecnologias, que desenvolvem, que fazem manutenção, que, é, entendeu? Ou seja, a grande sacada é você, ainda mais se você que é jovem, que está começando agora, vai pensar o que vai fazer na sua faculdade, a grande sacada é essa, tá bom? É claro que há profissões que vão continuar existindo, psicólogo, médico, né? Por enquanto, eu acho que está muito distante um robô totalmente fazer o que o médico faz. Agora, num banco, um caixa do supermercado, já começa a ficar, a coisa começa a ficar mais preta, tá bom? Mas essa é a minha opinião, pronto. Ok? Então, a grande sacada desse vídeo, eu acho, é, realmente, os governos, seja de qualquer país, tem que ter atenção, quando fazem grandes mudanças, que há pessoas que não conseguem, né? Acompanhar essa evolução, e aqui, vê-se mesmo muito, muito. e as pessoas também têm que sacarem que as coisas estão mudando, estão mudando, tem que acompanhar a mudança, tá bom? Bom, pessoal, o dia continua bonito, ontem, o vídeo de ontem, como viram, o sol legal, hoje já está sol, mas não está tanto calor, e parece que até domingo, a temperatura vai baixar bastante, aqui em Portugal, ainda estamos na primavera, perto do verão, mas estamos na primavera, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito barulho, vou acabar com o vídeo, boa semana, bom trabalho, e até o próximo vídeo.